Amados irmãos e irmãs, graças e paz, amanhã teremos nosso primeiro culto presencial. Glória a Deus, contamos os minutos, oramos, intercedemos por este tempo, este tempo chegou e nós louvamos ao Senhor, nós damos glórias a Deus, louvado seja o Senhor por este tempo. Amanhã às 17 horas teremos nosso primeiro culto presencial e também com a Santa Ceia do Senhor. Mas eu preciso trazer algumas instruções da sua chegada até a sua entrada na igreja. A primeira instrução é, chegue com 20, 25 minutos, 30 minutos de antecedência, por favor. Saia mais cedo de casa, pode vir com a sua família, para evitar todo tipo de aglomeração na porta da igreja. Antes de você entrar, nós temos que manter o distanciamento social. Nós ainda precisamos manter esse distanciamento social. Então, você chegando ao estacionamento da igreja, mantenha o distanciamento social. Ainda não podemos beijar, apertar as mãos, dar abraços. Então, saúde os seus irmãos com a paz do Senhor, levante suas mãos, ele vai receber o seu calor, a sua saudação. Amém? Então, temos que evitar abraços, beijos, todo contato físico. Temos que manter ainda o distanciamento social para que este vírus vá logo embora. Queridos, você terá a sua mão desinfetada com álcool gel. Estará uma equipe para te receber. Há uma equipe pronta para receber você e a sua família. Todas as cadeiras já estão desinfetadas. Tudo já está com distanciamento social. Dois metros para a direita, esquerda, frente e trás. Então, tudo está pronto para que você seja recebido e que possamos adorar ao Senhor com segurança. Respeitando as ordens de distanciamento e de higiene imposta pelo Estado. Então, chegando, esteja atento às instruções dos obreiros, dos voluntários, dos diáconos. Esteja atento e, por favor, obedeça tudo aquilo que será falado. Você terá suas mãos desinfetadas. Se você tem máscara, venha com a sua máscara, pessoal. Venha com a sua máscara. Venha protegido. Principalmente você que vem de transporte público. Venha protegido. E é muito aconselhável. Não é obrigatório, mas é muito aconselhável. E nós vamos seguir isso. Dentro de locais fechados, o uso de máscara. Então, caso você não tenha sua máscara, nós te daremos uma. Mas se você tem, traga, por favor. Você terá sua mão desinfetada. Você terá uma máscara para usar. Proibido todo o contato físico. Abraço. Beijo. Aperto de mão. Saúde de longe. Dê a paz do Senhor, irmão. Seu irmão vai ser abençoado da mesma forma. Não teremos sala da criança. Nós não teremos a escola das crianças. Amém? Então, seu filho ficará com você. Seu filho ficará com você. Sentado do seu lado. Ok? Sua responsabilidade. Amados, nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Você vai receber a sua Santa Ceia no seu lugar. Ela será preparada individualmente para cada irmão e irmã. Estará sendo preparada individualmente. Não se preocupe. A equipe que está preparando, que estará preparando, vai estar de luva, vai estar de máscara. Vai estar totalmente preparado com toda a higiene possível. Amém? Então, você vai receber no seu lugar, a sua ceia. As irmãs vão te servir numa bandeja. Tudo com muita higiene, com muita segurança. Amém? Nós teremos o momento do louvor. Então, no momento do louvor, também faça atenção. Vamos adorar e louvar ao Senhor. Acabando o culto, nós não teremos mais, nós não podemos fazer mais o café, sabe? Nós não podemos mais ter aquele momento de comunhão. Então, quando acabar o culto, nós temos que levantar e sairmos, quitarmos o local e irmos para os nossos lares. Se o tempo estiver bom, por que não dar um pulo na beira do lago, ter um momento de comunhão à beira do lago? Não há problema. Amém? Mas dentro do local da igreja, nós temos que sairmos, deixarmos o local vazio para a equipe desinfetar logo em seguida as cadeiras e tudo. Então, essas são as instruções. Amém? Chegue mais cedo, 20, 25, 30 minutos mais cedo, você terá suas mãos higienizadas. Guarde o distanciamento social. Venha com a sua máscara, se você tiver. Venha com a sua família adorar ao Senhor. Esse dia tão sonhado, tão esperado e orado. Chegou, é amanhã às 17 horas. Amém? Teremos a Santa Cia do Senhor. Não teremos a escola das crianças. Então, seu filho ficará com você. Acabando o culto, levante-se e nós temos que deixar o local desinfetado e limpo. Amém? O culto terá uma duração de uma hora e meia. O culto será mais curto. Teremos uma duração de uma hora e meia. Então, se começarmos as 5 horas em ponto, às 18h30 já estaremos acabados. Amém, queridos? Será um momento de adoração, de louvor e de rendermos a honra, a glória e a adoração ao nosso Deus. O Senhor te abençoe. Lembrando, na Santa Ceia, você ficará no seu lugar e será servido individualmente à sua ceia. Muita paz, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa e com alegria, venha com muita alegria, venha com muita vontade de adorar ao Senhor. Amém? Amanhã, conto com você, conto com a sua presença. Amanhã, às 17 horas, lembrando, chegue mais cedo. Muita paz, Deus te abençoe grande e poderosamente.